Eu vou te falar um negócio, hein? Olha só esse Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda. Qual que é a opinião dele sobre o mercado financeiro? O mercado financeiro, pra ele, é a meninada que fica na frente do computador comprando e vendendo ações. Esse cara realmente não entende nada de economia, não é possível. Essa notícia foi sugerida por Carla, Rsol2000 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que absurdo isso, né? O Haddad participou de um encontro lá no BTG Pactual, um encontro com muitos economistas. Foram várias pessoas do governo, vários indicados do Lula e coisa e tal. Inclusive foi o Campos Neto também o presidente do Banco Central. E curiosamente, como o Campos Neto falou primeiro lá no BTG Pactual, teve um monte de gente do Lula, um monte de petista falando, não está vendo? Olha que absurdo como o Roberto Campos Neto é um infiltrado no governo, não pode porque ele estava falando com os grandes banqueiros e isso mostra que ele está ajudando com juros altos e coisa e tal, criticando o Roberto Campos Neto por ter ido nesse encontro do BTG Pactual. E logo em seguida foi o Haddad, foi o Mercadante, foi um monte de gente do governo lá nesse mesmo encontro lá do BTG Pactual. O fato é que o BTG Pactual é um grande banco de investimentos no Brasil, é um banco que faz a diferença no final das contas, é responsável por muito do investimento, inclusive estrangeiro, que vem aqui para o Brasil. Então o pessoal ficou de olho, foi um evento importante. Agora, o que ninguém esperava é que Haddad tivesse se saído com essa daqui, olha só. Mercado é aquela meninada que fica na frente do computador comprando e vendendo ações. Ou seja, ele chamou o pessoal do mercado de day trader, meu amigo. Ofendeu todo mundo, chamando todo mundo de day trader. Vamos ver aqui a fala do nosso ministro da Economia. Entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, o dito mercado. Essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Vocês têm que fazer isso, mas cada espirro lá gera uma enorme turbulência. Cada espirro lá gera uma enorme turbulência? Não. É porque as merdas que você fala, Haddad, as merdas que o Lula fala, são merdas muito grandes. Vocês estão jogando uma bomba no mercado. Então não é que é um espirro que vocês fizeram. É que vocês estão fazendo merda e estão atrapalhando o mercado. Realmente mostra um monte de coisa nisso. Você quer ver? Eu sei de onde que o Haddad tirou essa coisa. Você reparou que em determinado momento ele falou assim, não, eu mandei tirar as telas todas. É porque rolou um meme. Há pouco tempo atrás, eu não consegui achar o meme original, mas eu achei as imagens que falam o meme, em que mostrava isso daqui, que é como é que é o Ministério da Economia agora, o Ministério da Fazenda, com o Haddad, batendo papo com o Zeca Dirceu e coisa e tal, numa mesa, tudo limpinho. E como é que era o Ministério da Fazenda com o Paulo Guedes, o Ministério da Economia na época. O Paulo Guedes estava aqui, animadão, vendo todo o mercado, vendo todas as telinhas e coisa e tal. Repara como é que isso doeu no Haddad. O Haddad sentiu assim, caramba, estão dizendo que eu sou pior do que o Paulo Guedes, porque eu não tenho as telinhas no meu computador. Então eu mandei tirar as telinhas. Caramba, repara o que foi. O meme machucou o cara, o cara ficou sentido por dentro. Doeu por dentro nele o meme que fizeram do Paulo Guedes, juntando... Era essa imagem aqui, uma outra imagem do Haddad, mas todo mundo sabe que o Haddad não tem nada a ver com finanças, com economia. O Paulo Guedes, não. É um monstro que veio da área de finanças, é alguém que entende dessa coisa, que toma café da manhã, vendo como é que estão as posições, ele olha para aquilo ali e entende o que está acontecendo. O Haddad não faz nem ideia. O Haddad diz que aquilo ali distrai a gente, esses numerozinhos piscando, isso distrai a gente. Eu vou te falar, cara, a gente está tão fodido nisso, a gente está tão fodido nessa história. Enfim, realmente, eu vou te falar uma coisa. Esse é o ministro da fazenda. Eu tirei aquelas telinhas, porque aquilo me deixava claramente respondendo a um meme. Enfim, essa foi a vergonha que o Haddad nos fez passar hoje. Mas não é a única. Também teve aqui, ele foi constrangido neste mesmo evento. Antes dele falar lá, teve o pessoal falando, alguns por videoconferência. E olha só o que disse esse rapaz aqui, que é o Rogério Xavier, que é um dos fundadores da gestora SPX Capital. Teve vários outros investidores, vários outros bancos, também falando nesse evento. Olha só o que ele disse. Não é a meta de inflação. Mas as pessoas não têm coragem de chegar para o ministro e dizer, ó, ministro, o seu plano não é o plano que a gente gostaria de ter e que vai gerar porque a gente tem a credibilidade na política fiscal. Detalhe, ele estava falando isso e o Haddad estava sentadinho ali na audiência ouvindo ele falar esse tipo de coisa, né? Mas é a verdade. É o que eles estão querendo falar. Eu já expliquei para vocês que toda essa coisa do Lula querer bater no Banco Central, no Roberto Campos Neto e coisa e tal, na autonomia, na verdade o que o Lula quer é ter um culpado para botar a culpa depois da recessão que vai acontecer esse ano. A gente já está vendo acontecer um monte de fábrica fechando, um monte de fábrica suspendendo produção, um monte de gente sendo demitida, um monte de coisa. E, de novo, eu já expliquei esse caso. Não é necessariamente culpa do governo Lula isso. Isso, na verdade, ainda é a consequência lá daquelas medidas idiotas tomadas na época da pandemia, né? Medidas que o Bolsonaro foi contra, mas que o STF obrigou os governadores e prefeitos a tomarem de qualquer forma e com isso a gente está pagando esse preço até hoje, né? Lembra daquele papo da economia que a gente vê depois? Pois é, a economia está chegando. E o Lula já sabe que a gente vai enfrentar uma recessão muito pesada esse ano. E ele quer ter alguém para botar a culpa, porque como é que ele vai explicar para todo mundo que não é culpa dele, né? Agora ele já está no governo há um tempão, já é ele que manda. Até aqui ele está botando a culpa nos infiltrados bolsonaristas do governo. Sendo que ele já está mais de 40 anos. Por que não demitiu o pessoal? De qualquer forma, a culpa é dele, porra. Se ele está no governo há 40 dias, não demitiu ainda o povo. Então, porra, né? Se a culpa é disso... Mas, enfim. Ele sabe que ele vai precisar de culpados para isso. E daí ele está apostando no Banco Central para dizer que não, a culpa é do Banco Central. Não é nossa. Eu, Lula, queria tudo maravilhoso, pintar o céu de cor de rosa, botar uns unicórnios saltitantes nas nuvens para ficar tudo bonitinho, o Brasil, mais a realidade atrapalhou e coisa e tal. Enfim, o Haddad é um bosta completo e, aparentemente, até o pessoal do Lula já está começando a perceber. O Haddad já está sendo sabotado pelo próprio Lula e já começa a enfrentar a boa e velha fritura petista, né? O PT tem essa mania. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo com o Campos Neto, né? O tempo todo tem manchete contrária, o pessoal sobe hashtag, não sei o que lá e estão chamando o pessoal para fazer manifestação contra e coisa e tal. É a técnica de fritura do PT. Eles não querem demitir a pessoa, no caso do Campos Neto, eles nem podem fazer isso. Eles tentam aumentar tanto a temperatura, criticar tanto a pessoa que a pessoa fala quer saber, eu tenho uma vida melhor do que isso, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou sair daqui e deixar isso pra lá. Essa é a ideia deles, né? Fazer tanta crítica, tanta crítica que a pessoa acaba se incomodando e saindo dali, né? Só que o Campos Neto já é um cara que sabe desse tipo de coisa, não vai cair fácil, é a mesma coisa eles estão tentando com o cara do Sebrae e com o cara do Banco dos Brics, são outros dois cargos que eles não podem demitir, mas que eles querem forçar as pessoas a sair através de pressões externas, né? Então, no final das contas, o Haddad é mais um, eles não têm coragem de demitir o Haddad, o Lula poderia demitir o Haddad, é ministro dele, né? Pode demitir, mas ficaria chato, por quê? Porque o Haddad foi o cara que concorreu com o Bolsonaro em 2018, né? O Lula confia no Haddad, coisa e tal, então, já estão fazendo a fritura para ver se o Haddad desiste do cargo do ministro da Fazenda, já está com um grau de fritura muito grande, até porque já começou antes mesmo do governo, né? O Haddad queria que reonerassem os combustíveis já no dia 1º de janeiro, né? Aí o Lula falou não, porque vai ficar muito feio, vai aumentar o combustível muito imediatamente, aí não pôde, passou para março, mas vai reonerar, tá? Vai aumentar os impostos, já está aumentando tudo o valor da gasolina agora, só jogou mais para frente um pouquinho. E aí já foi começando, já tirando esse poder do Haddad. No final das contas, o Haddad é um poste, a gente sabe disso, quem manda da economia é Lula, e da pior maneira possível, né? Não tem nenhum traço de capacidade de fazer isso, né? E quem é o grande opositor dentro do governo ao Haddad aparentemente é o Mercadante. O Mercadante, ele não teve uma posição de destaque, foi para o BNDES, é verdade, mas não é uma operação, uma posição de muito destaque no governo, mas o que se conta por aí é que ele está planejando fazer com o Lula o mesmo que ele fez com a Dilma, né? O Mercadante foi queimando todos os assessores da Dilma, todo mundo que assessorava ela na área de economia, até que só ficou ele, o Mercadante, aquele que acreditou no plano cruzado, vocês lembram? Vocês não lembram, a maior parte do pessoal do meu canal é a galera novinha, né? Então o pessoal não lembra, mas lá em 1980 teve um plano chamado cruzado, era congelar preço, moeda nova, congelamento de preço, você tinha os fiscais do Sarney, esse plano foi feito pelo José Sarney, né? Os fiscais do Sarney que iam em supermercados, aí se visse um preço acima do coisa, e um dos fiscais do Sarney, sabe quem que era? Era o Mercadante, tem vídeo do Mercadante naquela época, novinho, né? Não porque o leitininho está com o preço certo, mas não tem. Ou seja, o problema de toda vez que se faz congelamento, você tem congelamento, congela o preço, beleza, não tem produto, você não acha pra comprar. É sempre assim, todas as vezes que faz congelamento é a mesma coisa. Teve umas outras duas ou três vezes que foi tentado também congelamento de preços aqui no Brasil e no resto do mundo também e sempre é a mesma coisa, congelou o preço, o produto some, pronto, acabou, não tem pra comprar. Mas então, esse cara que acreditou no plano cruzado de congelamento de preços, ou seja, a coisa mais idiota do ponto de vista da economia, é o cara que estava queimando quem queria ajudar a Dilma e no final ficou só ele e a tragédia que foi o governo Dilma todo mundo sabe, né? O governo Lula está caminhando no mesmo sentido, não é à toa que muita gente já chama de governo Dilma, né? Basicamente a mesma coisa da Dilma nesse sentido. E quem está queimando o Haddad é o Mercadante. É o primeiro alvo que ele colocou nessa história é queimar o Haddad, né? E aí o pessoal até fez aqui uma alegoria da fábula do escorpião e do sapo, né? O escorpião e o sapo é o seguinte, o sapo sabe que o escorpião é um traíra, sabe que o escorpião vai querer aferroar ele, mas aí o escorpião faz uma proposta para o sapo. O sapo, a gente precisa atravessar esse rio aqui, você não me leva lá para o outro lado, não? Eu vou nas suas costas e eu prometo que eu não vou te aferroar, eu não vou te trair. Aí o sapo fala, mas como é que eu vou acreditar em você? Você é um traíra por natureza, você sempre aferroa os sapos. Aí ele fala, não, mas olha só, eu vou entrar com você, se eu te aferroar, a gente vai afundar e vamos morrer nós dois. Então você tem a garantia que eu não vou te aferroar até o outro lado do rio, né? E daí, beleza, o sapo fala, é, realmente, não faz sentido ele me aferroar porque vai morrer os dois se ele fizer isso, né? E aí o escorpião sobe em cima das costas do sapo, o sapo começa a nadar o rio para atravessar e o escorpião vai lá e ferroa ele, né? E aí o sapo fala, mas por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer e o escorpião fala, é a minha natureza. Quem é traidor, meu amigo, trai até se isso vai levar à própria morte da pessoa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.